Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer na parada com mais um vídeo desse cara aí, ó, que vocês estão vendo. O Paredão Garra raspou o cabelão aí no último episódio, agora tá num estilo mais controlado. Ó, ele mesmo confirmou. E hoje, rapaziada, a gente vai em busca de chegar à final da Copa do Brasil, uma final inédita pra carreira do Garra, que pode ser o primeiro título dessa carreira. Pra esse feito acontecer, a gente tem que passar pelo Ceará nas quartas de final, e depois teremos um jogo de Libertadores, a estreia no nosso grupo, que, aliás, vamos conferir agora. É um grupo da morte? Acho que não, né? É um grupo mais tranquilo. Tem aí o Always Riding, o Defensa e Justiça é o nosso primeiro adversário, e o Universitário é o time peruano. Depois desse jogo tem as semifinais, caso a gente passe pelo Ceará nas quartas. E aí, mano, vai ser um abraço, porque a decisão da Copa do Brasil é o nosso maior sonho. O Maraca tá lindo demais, tá lotado, abarrotado, só um setor bem pequenininho ali, com a torcida do Ceará, né, cerca de 5% dos ingressos. E você que tá curtindo demais essa série, já não esquece, né, já tá sabendo desde que nasceu, tem que deixar o like, então explode o botão do like, se inscreve se você é novo, ativa o sininho, se você não ativou, e me siga no Instagram se você não seguiu, e curta o Geração Gamer 2, se você não curtiu, o link tá na descrição, é o nosso canal de futebol mobile. Agora, pelo menos, faz uma dessas tantas coisas que eu já falei, já tá de bom tamanho, fechou? Cara, não teve nada na primeira etapa, já estamos aí no segundo tempo, e agora é o Ceará quem vem tentando o primeiro ataque. Bola sobrando o Janderson, Pedro Lucas, vai fintar, não finta, sobra com o nosso time. Caras, olha só a pressão do Fluminense, finalmente a gente chegou no ataque, tô preocupado, estamos no Maraca e a gente não faz o gol da vitória, não faz. De jeito nenhum. Cara, vai complicar depois decidir no Castelão. Olha aí, olha aí, ganhou, bateu, espalma, Gabigarra! Seguro que seria uma tragédia ainda maior, e tem um minutinho de acréscimo. Olha o que ele fez. Ridícula, velho, ridícula a nossa atuação, não a do Garra, né? O Garra pegou a única bola que teve, mas de resto o ataque, mano, foi muito mal. A gente vai pro Castelão agora, tendo que vencer, né? 0x0 complica a nossa vida, vai ter disputa de pênaltis. Tá todo mundo aí, ó, o goleirão do Vozão, tá o Garra também catando hoje de amarelo, estamos no Castelão e tá lindo a festa. Foi do tipo que aconteceu no Maraca, porém o time não ajudou a torcida. Vamos ver se o Vozão também não ajuda os caras aí no Castelão. Olha que clima, véi. Vale vaga nas semifinais, o Ceará com certeza vai vir pro ataque. Já começa numa situação bem cabulosa, o Vozão já vem pro ataque com menos de um minuto. Não deu nem pra respirar, eu imaginei que o cara tava impedido, ele não tava, véi. Tava valendo tudo isso e ele perdeu esse gol de ruim. Aí tem o Ceará de novo, bola na área, vai sobrando pro David Souza. É pressão do Vozão, cara. Os caras começaram mordendo, era o jeito que a gente ia ter feito lá no Maracanã. Agora é segurar essa pressão, véi, torcer pra um contra-ataque funcionar. Bola sobrando pro Guilherme. Caraca, mano, o Fluminense é só defesa, o Ceará é só ataque. Igor Formiga voltou jogada pro Pedro. Cruzamento tirando o Nino, mas tirando nos pés do jogador do Ceará. Vem bombar, Gabigarra! Ah, bola bateu aqui, véi, no peito próximo do pescoço. Quase que a gente fica sem arco, mas deu pra defender, fechamos bem. Olha só, cara, bem posicionado o Garra. Mas tem escanteio e tem bola perigosa. Olha só que salto, mano. Raríssimos os momentos que a gente conseguiu dar esse salto ali pra segurar a bola sem dar rebote numa cobrança de escanteio. Bola na fogueira pro Garra. Sai daí, meu camisa 9. Atrapalhou, a gente teve que chutar de qualquer maneira. Ainda tem o Ceará na pressão, véi. É blitz. Bola pro Kleber. Trabalhou no Pedro de novo. Abriu no Igor. Cruzamento. Garra, Gabigarra! Vai de novo. Fecha, Travi! Ah, mano, temos goleiro. Temos goleiro. Depois daquela atuação contra o Santos aí no penúltimo episódio, onde pegamos oito chutes difíceis. A gente tá fazendo muito bem até agora. E segue a pressão, mano. Segue a martelada do Bozão. Aí o Janderson. Deu de calcanhar pro Kelvin. Bola pro Kleber. Desvio. Vai time. Tira daí, pelo amor de Deus. Tá o Ceará de novo. Olha o Kleber. Bate em cima da defesa. Mano do céu. É pressão, véi. Vai mais uma. Segura aí time. Respira. Faz assim, ó. Puxa o ar e solta. Puxa o ar e solta. Que tem contra-ataque. Pode ser agora, hein? Último lance do primeiro tempo. Vai, vai, vai. Fluzão. Vai, fluzão. Vai, fluzão. Mais um pouco. Mais um pouco. O Garra tá chegando na área. Se pá, a gente cabeceia. Vem bola direto na mão do goleiro adversário. Era o goleiro que tava no ataque. Não o goleiro do time adversário. 0x0 primeiro tempo. Cinco chutes. Uma blitz do Ceará. Aí, 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 aí. Pega meu goleiro. Pega meu paredão. Bola nossa. Ele dá vontade de bater. Olha a bola que o cara chuta no Garra. Mano, pegamos mais uma. E foi a queima-roupa. Eu não acreditava que a gente conseguia pegar essa. De frente com o Kleber. Aí, o nosso camisa 9, novamente, velho. Ele tá tudo errado, né? Pra começar a usar a 9 e ser um jogador de defesa. Aí, tem escanteio. Tem bola. Passou. Ah, toma. Toma por culpa daquele, mano. Desde esse camisa 9. Vontade de bater, mano. Ele chutou na canela do Garra. Deu um escanteio de graça. Era só bicar pra frente, mano. Aí, olha o que acontece. Defesa toda escancarada, toda bugada. Ninguém marca ninguém. Bola passa na maior facilidade. Bate na coxa esquerda do atacante ali. E vai pra rede. Chegou mais uma. O Igor mete na área. O Nino tira, cara. E o Fluminense não reage. O time tá na lona, velho. Tá nas cordas. Mais uma bola cruzada. Mais uma sobra. Mais uma pro Ceará. Pedro Lucas domina. Livre de marcação. Bota na área de novo. Outra sobra. Outra pro Ceará. Tá virando repetitivo isso. E vai, ó. Aí. Aí, mano. Aí. Bate pro gol. É tua, Garra. Segura e já vamos mandar pro ataque. Olha a bola. Qualidade, velho. Qualidade. Volta, volta, velho. Volta a jogar. Mano do céu. Olha o que ele fez. Ele não conseguiu pegar a bola. Tem o Ceará de novo. Quase um gol contra a do Nino. Aí o William Aranhão. Caraca, bati. Segura a garra. Véi, pode ser a nossa última chance na partida. Abrimos de novo a jogada ali no talentinho. É hora de ir pro ataque, velho. Que se dane o resto. E vai, vamos, mano. Vamos que tem um ataque aí do Fluminense. É agora ou nunca. Olha o cano. Abriu. Jogada, vamos, Lima. Capricha, cruzamento. Bola na grande, Marrone. Marrone, molecada. E o Lima é ex-jogador do Bozão, velho. Ele meteu o cruzamento. Olha aí o Marrone. Com gol aberto, chutou. Entre as pernas o Richard. Vai acabar o jogo. Volta aqui, velho. São cinco de acréscimo. O empate com gol aqui a gente classifica. Porque tem gols pró aí na Copa do Brasil do PES, né. Ainda não existe mais, aliás, não existe mais aí nas próximas fases da Copa do Brasil. Mas aqui no videogame ainda existe. Vai lá, Fluminense. Segura ela no ataque, pelo amor de Deus. Pode acabar, Juizão. Acaba essa bagaça. Acaba com a palhaçada. A gente fez uma partidaça. A gente fez uma partidaça. E conseguimos chegar às semifinais. Cara suado demais, velho. Na moral, muito suado. Mas a gente consegue. Inacreditáveis dez finalizações a um. A gente só finalizou uma. E foi a do gol, graças a Deus, pai. Aí tu olha, ó. Também se eliminado pelo RB Bragantino, finalmente, né. Também se era o azarão. E, ó, o Botafogo eliminou o Flamengo. 3x0. A gente passou pelo Vozão. E vamos pegar o Botafogo de Ribeirão Preto. Que tirou vitória nos gols feitos. Assim como foi o nosso quesito, né. Pra eliminar o Ceará. Bora de estreia na Libertadores. Defensa e Justiça é o adversário. E o jogo, tu tá ligado. É no Maraca. Vai encarar a marcação. Foi pra lá, foi pra cá. Meteu o cruzamento. Garra com os pés, hein. E a gente ficou meio indeciso. Foi recuo de bola. Mas não foi, né. Poderia ter pego com a mão. Jogada, hein. Bora, Flusão. Aí bola com o John Arias. Vai encarar. Prefere no Ganso. Que bola do Ganso pro Michel Araújo. É gol do Flusão. É 1x0, rapaziada. E já segue na sequência, hein. Fluminense amassando até agora o Defensa e Justiça. É jogada com o Michel. Rolou pro Ganso. Do Ganso pra fora. Já passamos aí da metade. O segundo tempo. Olha só saída errada do goleirão do Defensa. E o Flusão vem. O Ganso toca. E a finalização do nosso parceiro foi horrorosa. Bola parada, tu tá ligado, né. Danadinha. Vamos ver o que dá pra fazer. Preparou ali. Mandou. Ela explode na marcação. Vai o Garra. Ah, cara. Bugado, né. Ô Konami, conserta essa parada. A gente poderia pegar de mão. Mas entende-se que o goleiro vira um zagueiro. E ele vai de cabeça. Ao invés de ir de mão. Bola na área. Vem bola por cima. Mais uma na sobra. O André tira. Saída pro contra-ataque, ó. Bola lançada. É agora, cara. Vamos matar esse jogo. O Ganso abre ali. Vem o cruzamento. Eita. Eita que pegou mal. Rapaziada, tá acabando o jogo. São três de acréscimo. Faltam dois. Olha só a bola na área. Bora, bora, bora. Não, mano. Não matou. Mas também não vai ter contra-ataque. Então o Garra já aparece. É o último lance da parada. Ah, você errou o passe, velho. Pelo amor de Deus. Ah, eu vou matar essa jogada só de raiva. Mas, cara, tomar cuidado pra não tomar vermelho também, né? Tomamos cartão amarelo. Eu achei que a gente seria expulso. Nossa! Entrada desleal do Garra, velho. Eu não tinha percebido que foi tão violento assim. E o juizão só deu cartão amarelo. Era pra ser vermelho. Mas tá de boa. Ainda bem que não deu vermelho. O Universitário venceu o Always Riding fora de casa por 3x1. Eles estão na liderança e no saldo de gols. Mas a gente começou bem, né? O negócio é não perder ponto em casa. Ah, e eu esqueci de mostrar, né? O Corinthians venceu. Passou de fase na pré-libertadores. Assim como o Palmeiras. O Palmeiras foi mais doído, né? 4x3. E aí, ó. A estreia dos brasileiros. O Corinthians venceu no grupo 6. O Palmeiras no grupo 7. Os caras da pré começaram bem. O Santos venceu no grupo 1. O Cruzeiro perdeu no grupo 2. O Flamengo empatou no 3. E o Botafogo perdeu no 4. E aí, rapaziada? Maracanã, hein? Primeiro jogo das semifinais contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Que já eliminou gigantes, velho. Inclusive o Palmeiras aí numa fase anterior. Primeiro ataque é todinho. Nosso dá uma ligada nessa parada. Aí o tapa. Olha o ganso. Rolou pro Arias. Vai bater. Bate o goleiro. Spalma. Aí tem o tapa. Olha o Nescau. Girou. Bateu. E passou. Tirando tinta da trave. Outra bola. Olha só, mano. Tirou de bicicleta. Tu tá maluco, hein? Que corte foi esse? Mas tem o Botafogo de novo, hein? O Nescau toca pro Marlon. Eles iniciam jogada. Estão pensando ali e não descem com tantos jogadores. É um time que tem muitos jogadores no meio, né? Mas lá no ataque sobem poucos. Contra-ataque aí do Botafogo. Olha o Wesley. Marcação já tá em cima dele. Tá chegando jogadores ali pra área. O Botafogo segura. Espera mais gente. O cara gira pra lá, pra cá. Não decide. Volta a jogada. Ih, mano. Eles... Mano, não tô entendendo. Tavam lá na frente. Tavam na lateral. Eles não decidem. Agora tocou pro meio. Veio o Bomba. Era a jogada pra enganar a gente. Mas não sabiam que ali no gol do Fluminense tem o Gabigarra. Ele não agarra dessa vez, mas ele espalma. Espalma bem demais. E vai ter a bola na área aí, ó. E ela vem quente. Tirou bem o Jorge. Outra jogada. Mais uma. Vitor Lec subiu. Não achou nada. Ainda o Botafogo. Tira mais uma. A zaga do Fluminense. Vai sobrando com o Gui Martinelli. Deve ser irmão aí do Gabriel Martinelli. Ou do nosso Martinelli do Fluminense. Pegou o Garra. Vamos lá, véi. Sai ela na direita. Aqui tem opção. O cara tá sozinho. A saída do Garra foi excelente, mano. E deu esse contra-ataque. Que pode ser o gol da vitória. Tabela. Bate. Goleirão do Botafogo. Tá esperto. Tá, vamos dando esse passe. Vamos pro ataque que é o último lance. É agora, é agora. Ah, o Cano. Pelo amor de Deus. O juiz vai acabar esse jogo. Não. Ele vai deixar mais esse ataque. Aí o Garra. Segurou. Tocou. Tô na passagem. Opa. Derrubado ali, hein. Sem bola. O juizão fez vista grossa. Aí o Garra de novo. Consegue a jogada. Se manda pra área. Vai marrone. Cruzamento. O Garra tava sozinho. Ele manda. A defesaça do goleiro. O Lima testa. Mano, a gente criou a jogada que poderia ser da vitória. Mas agora vamos lá pra São Paulo, pra Ribeirão Preto. Tentar essa vaga na decisão. A gente tem que vencer lá. Empate 0x0. Tu tá ligado. Disputa de pênaltis. Olha, o Red Bull Bragantino meteu 4 no Botafogo. 4x2. O Botafogo ainda tem chances de passar. Aliás, né. Fizeram dois gols fora. Vou fazer o seguinte. Tem o jogo da volta agora na sequência. Mas vamos deixar pro próximo episódio pra decidir esse nosso futuro aí. Se a gente chega ou não a grande final, né. Hoje quase fomos expulso com aquela entrada criminosa do Garra. Então fica tranquilo, suave na nave. Tamo junto sempre, rapaziada. Curtam um dos dois vídeos da tela. Continuem no Geração Gamer. E curtam também o Geração Gamer 2. O nosso canal de futebol mobile. Link na descrição. Juntasso sempre. E até a próxima. Má. 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 Má.